Minuto de Misericórdia Sábado Existe uma íntima relação entre Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, o mistério da misericórdia divina e a prática da misericórdia. Maria está, desde a sua concepção, envolta na misericórdia infinita do Pai, pelo Filho e no Espírito, preservada do pecado e do demônio. Ao mesmo tempo em que o seu agir, antes e depois da sua assunção, está assinalado pelo amor efetivo aos seres humanos, especialmente pelos pecadores e sofredores. Oficialmente, a Igreja Católica aprovou, em 15 de agosto de 1986, o formulário da missa votiva Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. Importante marco para a história de sua veneração, sem nos esquecermos que, em 30 de novembro de 1980, o Papa João Paulo II destacará, na sua encíclica Dívis e Misericórdia, que Maria é a pessoa que conhece mais a fundo o mistério da misericórdia divina. Anos depois, em 1997, o Catecismo da Igreja Católica diria que, ao rezar na Ave Maria, rogai por nós, pecadores, estamos recorrendo à Mãe da Misericórdia. Que ela interceda por nós, pela intercessão da Mãe da Misericórdia. Desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria, Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia, rogai por nós, Jesus, eu confio em vós.